Fala, rapaziada! No vídeo de hoje, pessoal, eu vou passar uma estratégia minha aqui, tá bom? Uma estratégia que eu própria utilizo todos os dias, tá? Como que vai funcionar a estratégia? Não é em si uma estratégia, uma análise do mercado com dois indicadores com fluência muito bom. Aqui, pessoal, sempre operando no gráfico de 5 segundos. Só para 5 segundos e 10 segundos. Como que vai funcionar? Aqui nós temos o indicador média móvel e aqui nós temos o indicador aro. O indicador aro e média móvel mostram as tendências, né? Aqui, o aro vai ser nesse período de 200, ok? E a média móvel vai ser período sem EMA. Então, como que vai funcionar? Vocês vão fazer a entrada após o rompimento, por quê? Rompimento é após a confirmação que a gente tem em supermercado. Vai subir ou vai descer, tanto para a vela, tanto para a linha. É a mesma coisa. Como que eu vou ter certeza que ele vai subir ou vai descer usando os indicadores? A partir do momento que ele romper o meu topo anterior, tá? Aqui, ó. Nesse exato momento aqui, ó. Vou chegar para cá aqui. Então, a minha média móvel... Vou pegar um gráfico melhor para a gente olhar o que está acontecendo mais perto. Então, aqui, ó. Aqui em cima me rompeu, né? Rompeu a minha média móvel para baixo, né? E o mercado começou a cair. Rompeu nesse exato momento aqui, né? Que houve um rompimento. Rompeu nesse exato momento ali. O mercado subiu um pouco, tocou na média móvel e desceu. E o que aconteceu? O Aron também fez o cruzamento, né? Se ele fez o cruzamento embaixo, o indicador vermelho cruzou para cima e fez o cruzamento para... A linha azul cruzou para baixo. Quer dizer que o mercado ia começar a descer, se rompesse a média móvel. Então, essa é uma estratégia que eu utilizo muito. Uma estratégia que eu utilizo bastante. Todos os dias eu utilizo esses indicadores. Então, vamos lá. Aqui, está começando a romper a minha média móvel. Está vendo? Começando a romper a minha média móvel. Se o Aron fizer o cruzamento do azul para cima, a gente vai comprar. Porque o mercado vai começar uma tendência de alta, tá? Se ele romper... Se ele romper... Né? E começar a subir, como está querendo subir... Mas o que acontece? Ah, só a média móvel rompeu e está subindo. Eu vou entrar? Não. Você não vai entrar. Você vai entrar a partir do momento que o Aron cruzar também. Tipo cruzamento de média móvel. Então, vocês vão esperar o Aron fazer o cruzamento. Por quê? Porque o mercado aqui, ele pode ter um rompimento falso. Subir e chegar a romper e voltar a descer, como está acontecendo aqui. Então, eu não vou entrar, tá? Aqui a gente está no mercado atual. Então, eu não vou fazer nada. Porque o mercado só chegou e rompeu um pouco e não voltou para fazer o pullback para continuar subindo. Ele fez, né? Subiu. Tocou no preço um pouco mais acima e está descendo. E o indicador Aron aqui embaixo não cruzou. Então, eu não vou fazer absolutamente nada. Eu vou salvar esse modelo aqui para a gente fazer, para a gente pegar outros ativos. Eu estou no app do celular para me colocar os dois indicadores. Então, vai funcionar dessa seguinte forma. O mercado está começando a descer aí e quer dizer que não rompeu, né? Então, ele vai continuar. Eu poderia fazer uma venda aqui? Poderia fazer uma venda aqui. Assim que ele chegasse nesse topo abaixo aqui, ó. Eu poderia vender. Se ele rompesse esse topo e o Aron não cruzar, não fizer o cruzamento aqui de compra, eu posso vender, tá? Então, eu vou salvar aqui essas ferramentas aqui para a gente pegar aqui. Salvar. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui só o Ar aqui para deixar salvo. Ok. Vou pegar outros ativos aqui agora. Vou colocar o modelo, né? que eu fiz e vamos ver. Aqui, pessoal, já está começando aqui a indicar uma tendência de baixa no Aron, tá? Mas a média móvel ainda não cruzou para baixo, né? Não fez o rompimento. No caso, teria que acontecer o rompimento aqui. Né? Então, se romper aí, eu vendo. Porque o indicador diário já está me indicando, porque se romper aqui, vai estar abaixo da minha média móvel 100. Se estiver abaixo da média móvel 100, eu vou vender. Também, e o indicador tem que estar me dando uma tendência de baixa, de queda. Então, vai funcionar dessa seguinte forma. Eu vou pegar alguns exemplos para trás. A gente vai esperar aqui, né? Para a gente dar uma entrada. Esse caso, ó, bateu na média móvel, está querendo subir. Então, olha, se eu tivesse vendido, só seguindo o indicador Aron, capaz que eu teria levado um loss. Ou estaria levando um loss. Porque a média móvel minha não me confirmou uma tendência de baixa. Ela não rompeu, né? No caso, teria que romper esse topo aqui de trás. No caso, ela teria que romper esse topo aqui de trás, né? Onde eu marquei minha linha para me indicar que está acontecendo uma tendência de baixa. E o Aron já está me indicando uma tendência de baixa. Se romper aqui para baixo, se passar da minha linha vermelha aqui, essa linha aqui, romper para baixo, eu vou vender. E isso eu posso vender a qualquer hora, se caso romper. Se não houver rompimento, eu não faço nada. Agora eu vou dar uns exemplos para trás para vocês poderem entenderem que realmente funciona. A estratégia que mais funciona, que está mais funcionando, é essa estratégia. Eu não vejo ninguém colocando aí no canal estratégia de gráfico de linhas. Eu acho que a maioria opera velas. Eu não gosto muito de operar velas em opções binárias, tá? Que tem muito delay. E eu gosto muito dessa plataforma da IKEA, mesmo com os problemas dela, porque o design dela é bem melhor que as outras plataformas. Então, vamos dar um exemplo aqui. Aqui me indicou uma tendência de alta, aqui no Aron fez o cruzamento aqui, né? Ele fez o cruzamento aqui, né? Ele fez o cruzamento aqui nesse exato momento. O que aconteceu? A minha média móvel aqui começou a subir. Rompeu a minha média móvel, né? Aqui rompeu. O mercado desceu para fazer a correção do preço e continuou subindo. O que aconteceu? O mercado subiu. Então, a partir do momento que a média móvel romper, tá? No caso, teria que romper aqui em cima. No caso, teria que romper aqui, ó. Aqui em cima, para dar a entrada. Peraí, só no momento que eu coloquei a linha errada. Vamos tirar ela, vamos colocar a linha horizontal. Então, no caso, teria que romper aqui, né? Que é no momento que o Aron faz o cruzamento. A partir do momento que ele rompeu, sobe para fazer a correção do preço e fica acima da minha média móvel. Então, quer dizer que eu vou lucrar e o Aron está me indicando uma tendência de alta. Por que eu coloquei o Aron 200, média móvel 100? Para ter a certeza de o Aron, né? Um período maior. Para eu ter a certeza que a média móvel menor vai me dar uma tendência mesmo de alta. Não para acontecer igual aconteceu atrás, né? Que está me indicando uma tendência de alta. Aqui eu poderia entrar. Eu poderia entrar porque o Aron já me indicou uma tendência de alta. E aqui já rompeu o meu fundo anterior maior que estava, né? Quer dizer, o meu topo, né? Tipo, o meu suporte, minha resistência maior que tinha atrás. Desse próximo topo que está acontecendo agora. Então, o que eu poderia ter comprado? Poderia ter comprado porque o mercado vai começar a subir. Então, a partir do momento que rompeu, eu poderia ter comprado e levado um in. Então, por quê? Porque o Aron me indicou um cruzamento aqui embaixo de compra, né? E está acima da minha média móvel aqui, ó. Aqui a média móvel está acima da minha média móvel. Aqui, no caso, seria aqui, ó. Está acima da minha média móvel. Aí, está vendo? Está acima da minha média móvel. Então, eu poderia ter comprado, poderia ter comprado. Teria dado um in, tá bom? Então, vai funcionar dessa seguinte forma. Vou pegar outro ativo aqui só para a gente ver. Então, aqui, ó. Cruzou, né? Fez o cruzamento aqui. Nesse exato momento aqui. Aqui embaixo fez o cruzamento. Essa estratégia é muito boa. Muito boa. Fez o cruzamento aqui, né? Embaixo, o indicador do Aron fez o cruzamento nesse exato momento aqui. A minha média móvel foi rompida, tá? Para quem já tem uma análise do mercado, vai pegar essa estratégia fácil. A minha média móvel foi rompida aqui. Está vendo que ela foi rompida? Ela foi rompida aqui. Então, o mercado, o que ele fez? Ele deu uma queda. Isso funciona para tanto de velas, para tanto de gráfico de linhas. Só que o período de velas tem que ser menor dos indicadores de Aron e Média Móvel, por conta que o período de velas é maior e o gráfico de linhas é mais rápido, mais volátil. Então, por isso que o período do indicador tem que ser maior. Então, vai funcionar dessa seguinte forma. Pessoal, tem uma galera aí que está adquirindo o kit do gráfico de linhas. Estão com algumas dúvidas aí, tá? O que é o pullback? Então, o que é o pullback? Eu explico lá nos vídeos, tá? O que é o pullback e o que acontece. O pessoal, mesmo assim, não consegue entender. Então, o pullback, o que seria o pullback no gráfico de linhas? Seria um rompimento, vou achar aqui um momento exato. Aqui, uma... Aqui, ó. Aqui seria um pullback no gráfico de linhas, aqui, ó. Aqui rompeu, né? Aqui rompeu, nesse exato momento. Teve um rompimento. Vou colocar outra cor. Teve um rompimento e ele subiu. Nesse exato momento aqui, ó. Ele subiu. Tá vendo que ele desceu, fez uma... Tipo, uma quina embaixo, subiu, fez outra quina em cima e desceu. Então, isso seria um pullback pra me confirmar uma tendência de queda, né? Então, o pullback seria isso no gráfico de linhas, tá bom? Tem muita gente que tem muita dúvida em relação ao pullback e não consegue entender. Vou pegar outro ativo aqui só pra me mostrar o pullback aqui. Seria outro pullback também. Deixa eu limpar tudo aqui. Então, vamos lá. Pullback seria exatamente essa aqui também, ó. Dá pra ver aqui nesse ponto. Aqui. Posso colocar aqui que é melhor, né? Então, o pullback é isso. O mercado rompeu. Houve um rompimento, né? Ele veio... Ele veio, subiu e tocou novamente. Ele veio, rompeu, subiu e tocou novamente pra continuar uma tendência de alta, né? Esse aqui seria outro pullback também. Opa. Aqui, ó. Então, isso é um pullback. Por que que eu tenho que esperar a correção? Eu posso romper? Pode romper aqui e já ir entrando? Não. Tem que esperar e retornar pra fazer a correção do preço e subir. Então, pessoal, quem quiser adquirir o kit aí, tem muitas pessoas que já estão conseguindo fazer dinheiro, tá? Com meus vídeos explicativos lá. São cinco vídeos muito explicativos de como você operar no gráfico de linhas. Quem quiser adquirir, chama aí no WhatsApp. Então, essa vai ser a minha estratégia de hoje, tá, pessoal? Indicador Aron 200 e média móvel 100. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like aí e se inscreve no canal para mais vídeos aí. E aí E aí Obrigado.